Sabe, muitos me conhecem, muitos já me viram lutar, mas ninguém viu o que eu vi, o que eu passei, e a minha independência e autoconfiança, consequência de uma história amarga quando criança, não sabem o que passei, pessoas ficaram para trás, hoje me tornei um sensei, que pra mim eram meus pais, embora você não aceite, as coisas são assim, treinei pesado com seis anos, já era um chunin, sempre fui gênio da vila, sempre meu time vencia, carrego pra minha vida, me nata ao bito e rim Tenho saudade do meu pai, um herói, o que o passado tira de mim, o presente constrói, hoje me vejo igual meu pai, um herói, me acho fraco e no fim a compaixão só me destrói, mesmo assim eu morreria pra defender a vila, quebraria regras pelos meus amigos, e quem não faria nunca foi um ninja, pro resto da vida é visto como o mestre assassino da Ambu, aquele que copia os mil jutsus pela vila, eu morri, o sexto Hokage, lendário Shinobi, Kagashi, Ataki o mestre assassino da Ambu, aquele que copia os mil jutsus pela vila, eu morri, o sexto Hokage, lendário Shinobi, Kagashi, Ataki eu ensinei, mas aprendi com os meus alunos, sempre lutei com sabedoria tipo Naruto, cabelo rosa me ensinou que é defender, Sasuke te entendo, as mágoas me fizeram crescer dois ninjas morreram quando meu pai morreu, dois ninjas se foram quando o Bito morreu não preciso lavar mais minhas mãos, eu perdoei por perdoado e o culpado não fui eu a rim morreu, Konoha deu, uma família mais que um time, eu posso chamar de meu e ele cresceu, desenvolveu, a força do time set que pode ferir até um Deus mesmo assim eu morreria, pra defender a vila, quebraria regras pelos meus amigos e quem não faria, nunca foi um ninja, pro resto da vida visto como lixo o mestre assassino da Bambu, aquele que copia os mil juntos pela vila eu morri, o sexto Hokage, lendário Shinobi, Kagashi, Ataki o mestre assassino da Bambu, aquele que copia os mil juntos pela vila eu morri, o sexto Hokage, lendário Shinobi, Kagashi, Ataki um salve para Fala Otakus Camila Itachi E King Friends Bom, eu queria estar agradecendo pelos 4.130 inscritos Eu amo todos vocês e muito, muito obrigada Tchau 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 Tchau